Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista da Hora, de antemão, grato pela sua audiência. Eu sou Cláudio Oliveira e estou aqui recebendo a secretária adjunta de Educação de Cuiabá, Edilene Machado, para falar um pouquinho sobre as vagas na educação, os editais que estão abertos, falar um pouquinho do concurso que se encerrou recentemente. Secretária, muito bem-vinda, graças pela presença. Obrigado, Cláudio. É um prazer a gente estar aqui para esclarecer. Sim, a gente aqui lembra sempre, né, a gente já é uma TV pública, sem fins lucrativos, né, que o que a gente quer fazer aqui é trazer informação de qualidade que faz diferença no dia das pessoas. E fazer esse papel, né, de chegar, mostrar o poder público, mostrar o que está sendo feito, né, para que as pessoas acompanhem o trabalho. Nós estamos com um edital aberto no município de Cuiabá, são 2.200 vagas, 2.231 para ser preciso. Isso. Quer que você falasse um pouquinho desse edital, como que ele foi concebido, como que é? Então, Cláudio, esse edital que está aberto, que começou lá no dia 25 de outubro e se encerra no dia 17 de novembro, ele é um edital, ele é um seletivo temporário, né, é interessante esclarecer o que é seletivo temporário. O seletivo temporário, ele tem validade de um ano, né, então quer dizer, ele se encerra em dezembro de 2020 e é chamado para, os contratos, para suprirem as vagas. As vagas que a gente é chamada de vacância, são aquelas pessoas que estão cedidas ou para a secretaria ou para outro órgão e fica a vagar dela na escola, licença-prêmio, licença-médica, então são essas vagas que os contratos preenchem, né, então esse seletivo, ele é só para essas vagas, né, e a gente tem a diferença entre o seletivo e o concurso. Ano a ano, esse edital, pelo que eu senti, ele é renovado, né, assim, é feito novamente, porque ele vale um ano e a demanda da secretaria, ela é constante, né, a cada ano são novas vagas necessárias. Há uma diminuição de vagas, uma ampliação, ele é bem fixo mesmo nesse número de vagas? É, na Secretaria Municipal de Educação é quase que impossível diminuir, né, porque a gente, às vezes, não tem grandes... inauguramos muitas obras nessa gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, principalmente SEMEIs e creches, porém, a gente está sempre criando turmas novas, né, por exemplo, nós criamos agora em Cuiabá as SEICs, que são os Centros de Educação Infantil Cuiabano, é genuinamente Cuiabano, creche você vê em todo o Brasil, CEMEI é um projeto do governo federal e o SEIC é Cuiabano, então o SEIC, ele está funcionando de uma forma diferente, ele fica entre a creche e entre o atendimento do CEMEI e o SEIC, ele... a gente está abrindo novas salas. Qual que é a característica dele, assim? Então, normalmente a creche, ela atende crianças de 2 e 3 anos, o SEIC, ele vai passar a atender de 0 e 1 ano, né, então algumas unidades estão começando com 1 ano, esse ano, o ano que vem a gente passa a atender já do recém-nascido, né? Isso é uma demanda da sociedade, porque a mãe, você amamenta os 6 meses, normalmente não tem 6 meses de licença, tem 4 quando consegue os 4, né? Isso. E fica sem saber o que fazer, quer dizer, se é, por exemplo, de outro estado, está aqui, não tem pai ou mãe, alguém para auxiliar, não consegue trabalhar, né? É, essa é uma demanda aí que... O prefeito fez esse compromisso, né? Fez esse compromisso, a gente tem esse compromisso, nós também temos o plano municipal de educação, existe o plano municipal de educação, o plano estadual e o plano nacional. No nosso plano municipal, Cuiabá tem até 2024 para atender 50% da demanda de crianças de 0 a 3 anos. Esse aí, Cláudio, é uma demanda que veio há pouco tempo para a educação. Antigamente, a criança de 0 a 3 anos, ela ficava lá na assistência, né? A criança tinha o trabalho de assistência, hoje não. Hoje, Cuiabá cuida e educa dessa criança. Quer dizer, a meta é 2024, 50%? 50%. Falta muito ainda. Hoje nós estamos atendendo a média de 38%, já? Já. Nós avançamos muito, nessa gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, a gente já abriu quase 1.800 vagas. Que seria uma necessidade aí de mais umas 3 mil, vamos dizer, mais ou menos. É, não chega a isso, não. 4,5 mil o total da demanda, mais ou menos, hoje. É, a demanda, a demanda, assim, a demanda, se a gente for olhar pelo IBGE, ela é gigantesca, né? Mas a demanda das pessoas que fazem a solicitação. É isso, e que fazem a solicitação. Porque, assim, a gente faz uma média das mães que entram no site e fazem a solicitação de matrícula. Então, a gente tem essa média. Hoje a gente tem a média aí de umas 4 mil, 4.200 crianças que fizeram e não conseguiram vagas por conta da... Certo, mas hoje o cidadão, a cidadã que nos assiste, ela tem clareza de que ela tem esse direito, que ela pode solicitar essa vaga? Porque, às vezes, não sei, a pessoa, se ela sabe que tem o direito para gerar a demanda e até o poder público poder se planejar para atender a demanda, né? É, é assim, de acordo com a LDB, todas as crianças têm direito à vaga. A vaga da creche municipal, estadual ou filantrópica, ela é aberta para a criança, independente da classe social e tudo. Porém, no início da nossa gestão, em 2017, nós fomos, assim, fomentados pelo Ministério Público, pela vaga da criança, né? Para a gente fazer critérios, porque acabava que os pais, naquela época, quando nós assumimos uma gestão, era só por proximidade. Às vezes, o pai que mora perto da unidade não tem tanta necessidade financeira, não precisa, né? Enquanto o pai um pouquinho mais distante tem. Então, o prefeito criou um decreto colocando... Sócio. Com critérios específicos, né? Então, a prioridade é a criança com deficiência, que hoje o nosso Cuiabá é referência e inclusão. O segundo lugar é a criança que tem o Bolsa Família, a família que é cadastrada no Bolsa Família e recebe. O terceiro lugar é a criança com a menor renda, passou do Bolsa Família a menor renda. E depois, aí sim, vem o processo de... Certo. Bom, voltando um pouquinho lá no início da nossa conversa, você falou em um concurso e nós temos o edital provisório. Eu queria que você falasse um pouquinho do concurso. Quer dizer, o edital, ele está aberto. Isso. Acho que acho que é bom a gente dar, né? O edital, qual que é o site? Isso. O contato para as pessoas? Isso. Todos os interessados em ainda fazerem a inscrição para o nosso processo seletivo, ele tem que entrar no site da Selecom, né? Que é selecom.org.br e fazer a sua inscrição. Lá nós temos vagas para técnicos, que são de ensino médio, o valor da mensalidade, da inscrição é 60 reais, né? E nós temos a nível superior, que é de 70 reais. Então, quem são os níveis técnicos? São os TNs e esses, que são vigilante, motorista e ASG, que é serviços gerais. Os TNs, que são os técnicos de nutrição escolar, as famosas merendeiras, né? Nós temos TDIs, nós temos CADs, que são as cuidadoras de criança, nós temos TAIs, né? E nível superior já vem professor das diversas áreas. A maior quantitativa que a gente tem é do professor pedagogo. E nós temos também para os técnicos de nível especializado, que nem engenheiro, né? Porque hoje a Secretaria de Educação, ela tem um quantitativo exagerado até. A gente fala, brinca que é mais Secretaria de Obras, pela quantidade de obras. Então, tem engenheiro, tem nutricionista, tem fondaudiólogo, tem psicólogo. Isso aí também entra no processo seletivo. Agora, essa contratação provisória, por exemplo, para professor, não gera uma descontinuidade para o aluno? Quer dizer, o professor entra, cobre três meses de licença-prêmio de alguém? É uma coisa que a gente, provavelmente, a gestão está trabalhando para suprir, né? Isso. Mas, assim, Cláudio, não tem como. A legislação garante a todo profissional público, a cada cinco anos, ele tem três meses de licença-prêmio. Então, é um direito adquirido. O que a gente procura fazer é trabalhar esse professor que vai ficar nessa vaga, adequando ele já no planejamento do professor que está saindo. Infelizmente, são vagas, são momentos que o professor também precisa. Ele precisa de trabalhar. Normalmente, ele faz curso, se aperfeiçoa. Uma reoxigenação, na verdade, né? Isso, isso. Porque trabalhar com criança é gratificante. Só que, normalmente, o professor, ele trabalha de manhã com a turma, à tarde com outra, e é um desgaste emocional muito grande. Porque hoje, a escola, infelizmente, ela é responsável não só pela educação da criança, mas até por alguns princípios básicos. Os pais, hoje, eles não têm tempo de cuidar dos seus filhos, né? Então, aí, isso tudo passa para o professor. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, e o concurso? O concurso, ele também foi duas mil e duas vagas, né? Foram abertas duas mil e duas vagas também para esses mesmos cargos, né? Já foi realizado, já saiu o resultado. E agora, na primeira semana de dezembro, nós vamos estar chamando... A convocação vai ser por etapa, né? Então, a primeira etapa deve sair na primeira semana de dezembro. Então, no mês de dezembro, nós vamos chamar e atribuir o professor que fez o concurso, o profissional, né? Professor ou técnico. Por quê? Porque ele vai ser efetivo, ele não vai ser temporário. Então, em dezembro, a gente chama primeiro concurso. E em janeiro, depois do dia 8, por aí, nós vamos estar chamando esse processo seletivo que está em aberto. Por quê? Porque as aulas começam dia 3 de fevereiro. Dia 3 de fevereiro, esses profissionais todos já terão passado pela semana pedagógica, que é na última semana de janeiro, para dia 3 de fevereiro estarem prontos para começar a atender os nossos alunos. Bom, então, no concurso foram duas mil e duas vagas. Para todas as áreas também, merendeira, professor, agente de segurança. Todas as vagas preenchidas? O concurso, sim. Porque, assim, quando a gente vai abrir um concurso, a gente faz um levantamento de todas as vagas abertas, que a gente chama, né? E aí a gente faz um percentual. Você nunca pode fazer 100%, porque tem aquela pessoa que está fora e quando retornar tem que ter a vaga, né? Então, a gente fez esse levantamento de demanda, aí conseguimos detectar duas mil e duas vagas, que é o maior concurso da rede municipal de ensino, é esse, né? Dessa gestão do Emanuel Pinheiro. Então, você vai acrescentar. Hoje, a nossa secretaria, são nove mil profissionais. A média todo ano é de quatro mil, quatro mil e quinhentos contratos. E esse ano, esse próximo ano, isso já vai diminuir, porque aí estão vindo mais dois mil efetivos. Essa era uma dúvida que eu perguntei, justamente. Quer dizer, a gente está conseguindo, aos poucos, ir suplantando. Essa que é uma necessidade crônica, né? Que é a demanda do profissional. Que o profissional concursado é um profissional que tem mais comprometimento, né? Que dá mais segurança para o poder público, poder fazer o planejamento pedagógico e estratégico. Isso, principalmente na educação, né? Na educação, nós temos aí uma proposta de formação continuada, que ela começa em janeiro e termina em final de novembro, né? Então, tem todo um processo de formação desse profissional, de todo o profissional da educação. Então, a gente, o profissional que é efetivo, no ano seguinte, ele só vai aprimorando. Quando ele é contrato, ele vai a começar esse aprendizado aí. Zera e começa de novo. Zera e começa de novo. Zera e começa de novo. Verdade. Secretária, assim, nas ações que o prefeito está fazendo, a senhora falou do SEIC, né? Que realmente é fantástico. Que outras ações são importantes a gente destacar, assim, a princípio? Pois é. Ontem nós fizemos o lançamento, que até o prefeito já falou que não é um projeto, e sim, será um programa. Nós temos na Secretaria Municipal de Educação o PROAC, que é o Programa de Alfabetização Cuiabana. Por que nós criamos o PROAC? Porque quando nós assumimos, nos três anos anteriores, o número de alunos retidos no primeiro ciclo, no final do primeiro ciclo, que seria o terceiro ano, era gigantesco em relação ao que a gente poderia ter. Então, a gente pensou em fazer um processo de melhoria, porque todo o processo de alfabetização, ele tem que... É pela alfabetização que a gente começa todo o processo de ensino-aprendizado, né? Então, para tirar toda aquela dúvida do aluno, as retenções futuras, a própria... a criança, às vezes, desistir, né? Então, a gente aprimorou dentro do primeiro e segundo ano, que a gente fala que é o primeiro ciclo, né? Então, o PROAC, ele vem com várias formações diferenciadas, material especializado, e aí nós tivemos o projeto Enxergar é Humanizar, né? Nós sabemos que nossos alunos, a maioria da periferia, então, nós fizemos uma parceria com a instituição, e aí essa instituição fez a consulta e a Secretaria Municipal de Educação está entregando os óculos, inclusive agora, na sexta-feira, conseguimos uma pessoa, uma empresa que vai fazer algumas doações, né? Então, assim, foi fantástico, né? Aquela criança... ontem a gente entregou óculos no auditório e o prefeito se emocionou, todos nós, né? Tinha criança que, na hora que colocou o óculos, falou pai, nossa, que diferença, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente enxerga e que fazem grande diferença na vida da pessoa, né? Porque, às vezes, o pai não detecta essa deficiência, o professor não detecta, e o que nós fizemos? A Secretaria de Educação foi lá, fez uma triagem com todos os alunos do primeiro e segundo ano, e aí, agora, essas crianças têm um cronograma que eles vão estar fazendo a consulta e recebendo o seu óculos. Secretária, grato pela entrevista, nós estamos chegando aqui no final da entrevista. Esse trabalho é um trabalho fundamental, né? O trabalho da educação faz toda a diferença. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Eu quero deixar, assim, o microfone aberto para as suas considerações finais, porventura, a gente não tenha perguntado, porque a senhora acha importante trazer também. Tá. Nós estamos mais focados, nesse momento, no processo seletivo, né? Convido a todos que tenham a intenção de se candidatar a uma vaga temporária na Secretaria que entre no site da Selecom, faça sua inscrição, venha ser profissional da educação do município de Cuiabá. Vale a pena, porque a educação de Cuiabá faz a diferença não só no Estado, mas no país. Sim, e lembrando você, né, que ficou interessado, quer saber mais, assim, acompanhe o que está sendo publicado, né? Se você for convocado, será convocado, aí você tem que estar atento, porque se você perder a data, você perde o direito de assumir também. Então, se informe direitinho, faça essa inscrição, você pode usar o 0800, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, ao candidato, né? 0800-799-9905. 0800-799-9905. Secretária, parabéns pelo trabalho, grato. Obrigada, Cláudio. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, o que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer a diferença no seu dia a dia. Fiquem com Deus e até a próxima.